Música 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 E aí E aí E aí CIDADE NO BRASIL O seu filho não cai por mim A batalha O meu filho não morre E o meu filho nunca tem que ir A minha sua roupa A batalha 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 Amém. Marocina, uma lágrima Aram sua canta a gente lá Aram o que eu não tá no dia Aram o que eu não tá no dia Aram o que eu não tá no dia Aram o que eu não tá no dia